Não sou de perdoar Não vou me perturbar Não entrego os pontos Só dura na queda Você vai ver Vou lhe falar com franqueza Não sei jogar na defesa Não duvida, pois essa partida Você vai perder Não vou mudar de figura Atura quem quer se amolar Quem fala a verdade não jura Nem tem medo de errar Eu digo que em mim ninguém monta Sou faga de ponta querendo espetar Estou sempre comigo e não abro Pode acreditar Eu digo que em mim ninguém monta Sou faga de ponta querendo espetar Estou sempre comigo e não abro Pode acreditar Não sou de perdoar Vou partir pra outra você se quiser Que aguente a mão Com muita boa vontade Eu lhe passo os papéis da saudade E lhe deixo as lembranças que sempre Vão subir de cotação Não vou me perturbar Não entrego os pontos Só dura na queda Você vai ver Vou lhe falar com franqueza Não sei jogar na defesa Não duvida, pois essa partida Você vai perder Não vou mudar de figura Atura quem quer se amolar Quem fala a verdade não jura Nem tem medo de errar Eu digo que em mim ninguém monta Sou faga de ponta querendo espetar Estou sempre comigo e não abro Pode acreditar Eu digo que em mim ninguém monta Sou faga de ponta querendo espetar Eu estou comigo e não abro Pode acreditar Estou sempre comigo e não abro Pode acreditar Estou comigo e não abro Pode acreditar Estou sempre comigo e não abro Pode acreditar